O Grêmio age rápido e já encontra uma peça de reposição para a saída do Thiago Santos. A gente te convida a se inscrever aqui no canal do Portal do Gremista e deixar nos comentários a sua opinião do que você achou da saída do Thiago e também dessa peça de reposição que a gente vai te falar agora. O Grêmio se encontra numa situação de mercado um pouco diferente do que vinha mostrando no começo do ano. Muitas contratações ali naquele período e agora o Grêmio focando sim nas saídas, mas já encontrou essa reposição para a saída do Thiago Santos que está encaminhado para o Fluminense. O Thiago deixando o Grêmio então em definitivo tinha contrato com o Tricolor até o final de 2023, salários pagos então pela equipe do Tricolor Carioca em sua totalidade. E o Grêmio rapidamente já anuncia uma medida para substituir o Thiago Santos. A gente está te falando do também volante Ronald, o Grêmio mais uma vez vai recorrendo à base, assim como a gente viu por exemplo no caso do Zinho. O Grêmio subiu o Zinho e deixa ele integrado ao elenco profissional. O Ronald nesse caso vai fazer já algumas partidas no elenco profissional, foi integrado para participar das finais do Campeonato Gaúcha. A partir daí já deve ganhar mais espaço com o Grêmio no time principal durante a temporada, durante o ano de 2023. O Grêmio não vai recorrendo muito ao mercado, já fez lógico as suas ações no mercado na questão das chegadas e agora depois das saídas o Grêmio mostra que está olhando um pouco mais para a base. Lembrando que o Ronald é campeão sul-americano com a seleção brasileira nessa temporada e vem de um destaque muito grande, despertando inclusive já o interesse de clubes pela Europa. O Grêmio vai dar uma rodagem então a esse jogador que vai começar a ganhar espaço com o Renato Quartalupe. Deixa aqui nos comentários se você gosta ou não dessa movimentação, dessa ideia do Grêmio de vender os jogadores que estavam ali já com uma relação um pouco mais desgastada, jogadores mais caros para o Grêmio e trazer lógico essa aposta na base. Com o Zinho em primeira mão e depois agora com o Ronald, outros jogadores também devem seguir esse mesmo caminho nessa temporada. O Grêmio deve agora subir os jogadores para contar com eles no elenco profissional. O mesmo pode acontecer de repente com o Pedro Clemente, centroavante também do Sub-20, com a possível pausa do Diego Souza. Enfim, a gente vai vendo essas movimentações que o Grêmio vai fazendo e já projetando as próximas que podem acontecer. Para ficar ligado em tudo isso, você se inscreve aqui no Portal do Gremista, deixa nos comentários a sua opinião. Também dá uma olhada na nossa loja de camisas e no nosso aplicativo. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.